Olá, mais um edital publicado e bancada definida no universo dos concursos. Confira agora todos os detalhes para você garantir a sua vaga. As inscrições para o concurso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já estão abertas. O certame oferece três vagas imediatas, além de cadastro de reserva para o cargo de oficial de justiça. A remuneração base é de R$ 9.300. As inscrições seguem abertas até o dia 5 de novembro e a prova está prevista para o dia 16 de fevereiro de 2020. Confira o curso do SERS específico para o concurso do TJRS e prepare-se de imediato. E o IPFC foi o escolhido como banca organizadora do próximo concurso do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. As oportunidades serão para os cargos de técnico e analista em diversas especialidades. Agora é iniciar a preparação e aguardar a publicação do edital. E ainda tem muitos concursos com inscrições abertas. Ainda dá tempo de você garantir a sua vaga nos concursos da Procuradoria Municipal do Rio de Janeiro, Defensoria Pública do Amazonas, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Assembleia Legislativa do Piauí e Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. E para garantir a sua vaga nos concursos e seus sonhos, Aproveite os últimos dias da promoção do SERS com 50% de desconto nos cursos e 20% nas assinaturas. Continue acompanhando as nossas redes sociais e fique por dentro do universo dos concursos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho